Música Faz um pezinho pra mim E aí, olha aquela coreografia Música Pra que já foi Sem prensa nem medo Viver em paz No canto de andar em casa E ainda agarrar Ao decorrer casa esquina Eu amo lá E não afedrar Sem se voltar A ponte Eu amo lá